A Escola Estadual do Campo São Roque, no distrito de Nova Espero, em São Roque do Chopin, trabalha o conceito de agroecologia com seus alunos. Os próprios estudantes, orientados por professores, trabalham na horta, produzindo hortaliças e também conceitos de cidadania. Uma horta orgânica e com princípios agroecológicos. Então, à primeira vista, quem olha para a nossa horta vai achar que nós somos relaxados, que não limpamos, que não tiramos o mato. Mas justamente é esse princípio da agroecologia que nós queremos implantar com os alunos, conscientizá-los de que as plantas não são pragas, não são inimigas, os insetos não são inimigos da natureza. Como a gente pode observar nas imagens, nós percebemos que as plantas, que as alfaces, os repolhos, os brócolis, estão com as folhas sadias. Os insetos vão nas plantas, que por outros são consideradas daninhas, mas para nós elas são defensivas. Os insetos vão nas plantas, nas ervas e não vão nas hortaliças. As atividades desenvolvidas aqui na horta agroecológica da escola permite que os estudantes, a metade deles que tem ligação direta com a agricultura familiar, aprendam novos conceitos. E os estudantes que não têm, possam viver também um pouco do que é produzir alimentos saudáveis. A horta agroecológica é aproveitada justamente para isso, passar conceitos de alimentação e produção de alimentos saudáveis, mas acima de tudo, conceitos de cidadania, como a cooperação mútua, por exemplo. Os estudantes Alana Cristina Hoffman e Ricardo Rossoni representam o Grêmio Estudantil e hoje estavam na escala da horta. Colhem um alface que vai ser utilizado para o lanche dos colegas. A Nalanda diz que a experiência no projeto tem sido gratificante. É legal, né, a gente ponhar aqui até para os alunos que não têm esse contato a partir de terem e tentar às vezes fazer em casa para ficar mais fácil. Ricardo também tem aprendido muito nas atividades da horta, conceitos que vai utilizar na vida. É um trabalho interessante, assim, porque muitos não têm como fazer isso, sabe, por cá, assim, daí interage mais os alunos, assim, e ajuda um pouco a escola. A escola trabalha, além dos conceitos de agroecologia, projetos como Cada Um Com Sua Garrafa, procurando reduzir a utilização de embalagens plásticas ou copos plásticos no dia a dia da escola. Os alunos aderiram ao projeto. Todos, em sala de aula, têm a sua garrafinha. O projeto da horta, além dos conceitos de agroecologia, tem ajudado para despertar na comunidade o debate em relação a temas como cidadania. O professor Ricardo mostra o lixo que é recolhido no pátio da escola e que não chega ali sozinho. Temos a comunidade, algumas pessoas que vêm e jogam lixo, que são totalmente opostas à nossa atitude. Então, a gente fez questão de não maquiar, de não esconder, para que a sociedade saiba que o trabalho de formiguinha que a gente faz aqui é um trabalho árduo, é difícil, mas nem por isso a gente desanima. E para finalizar, as hortaliças produzidas e colhidas pelos estudantes da horta vai para a cozinha, onde serão utilizados na alimentação dos estudantes e dos professores.